Bora balançar, menino! Show! Bozinha! Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê, curti, vou farriar Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê, curti, vou E se a mulher for me ler O meu amigo, tu, que eu vou chamar E se a mulher for me ligar O meu amigo, tu, que eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, renda, por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, renda, por favor Bora, B! Bora, Fim! Bora, Val! Bora, Fim do Fim! Mas é joia, estamos juntos E nesse calçado estamos juntos, irmão Obrigado pelo presente, meu papai E eu vou pra um bar, menino! Show! Hoje eu vou tomar caixão Hoje é dinheiro do mapim Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê, curti, vou farriar Bebê, curti, vou farriar Bebê, curti, vou farriar E se a mulher for me ligar O meu amigo, tu, que eu vou chamar E se a mulher for me ligar O meu amigo, tu, que eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, renda, por favor Não briga não, amor Não briga não, meu amor Ele vai te ligar, renda, por favor Rapaz, swing quem tem a ele, viu? Swig quem tem a ele Balança, 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 balança Eita, menino! Ui, 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 ui Vou botar ele em cima do palco Pra ele dançar a noite todinha Ajuda o homem aqui, ajuda o homem Pode ficar dançando aí a noite todinha O palco é seu Vamos ver O palco tá balazinho A bichinha tá um veneno Os varei não tá no tal ligeiro Faz o morri, vem Coloca o menino E o bonde patrocínio Pro DJ, chama a carola E pro Japão O menino é ele E não tem pena não Arrasta a prada é tudo Salta pra levar E a bandeira é ele E não tem pena não Arrasta a prada é tudo certinho A cunha não Toca, toca, toca a galinha Fala, Su Céu Tinha O rei da babosa Juntos, vai Juntos, vai Juntos, vai A cunha é o que eu quero O meu pé, a maverde Juntos, vai A cunha, a cunha E só ta, só ta, só galinha Fala, Su Céu Tinha 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 E a pãozinha tá agindo, bota a piseira, bota a pressão O que era da bolazinha, a bichinha tá no rené Os paredes não tá no talieiro, faz o movimento E o bonde pra torcer, pro DJ chama caral e pro Japão O menino é rei, e não tem pena não Arrasta pra neto do carro, leva a catuja não E a pãozinha é rei, e não tem pena não Arrasta pra Ubaú Arrasta pra Ubaú Arrasta pra Ubaú Arrasta pra Ubaú Eita menino Arrasta pra Ubaú Arrasta pra Ubaú Arrasta pra Ubaú O Palácio Britânico E! E! Bota a cerveira, bota a abração Alô, Juninho Tamo junto, Juninho Bora balançar Foz de rap E vou recitar na balança da Rapa Tudo aí, recente de fora da moda Seu palco de gi, mete esse grave e coloca no talo esse Que conhecida da balança da Rapa Tudo aí, recente de fora da moda Seu palco de gi, mete esse grave e coloca no talo esse paredão Grave, bateu bunda no chão Não para não, não para não Grave, bateu bunda no chão Não para não, não para não Balança, balança, joga essa rapita Não para não, não para não Grave, bateu bunda no chão Obrigado, meu compadre, valeu E balança, balança, joga essa rapita Para não, não para não, não para não Com o palco de gi, mete esse grave e coloca no talo esse paredão Agora eu vou recitar na balança da Rapa Seu palco de gi, mete esse grave e coloca no talo esse Pra ver, bateu bodschan Não para não R-Baranã, R-Baranã E o Japãozinho were em chão R-Baranã E o rapazinho, o Arixá 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 É lá em cabine, o barilho, o posto, o sorna, a putaria rolando A bichinha tudo beba, descendo até o chão Chama, 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 chama É farinha do posto, é só de pareidão Se acaba o dinheiro, agora o Wesley É farinha do posto, é só de pareidão Balaça, balaça, balaça É farinha do posto, é só de pareidão Se acaba o dinheiro, o japonzinho É farinha do posto, é só de pareidão Hoje tem japonzinho da cachoeira, meu irmão Hoje tem japonzinho da cachoeira, meu irmão Balaça, balaça E aí, o japonzinho da pão É japonzinho da pão, é só de pareidão Rida e rolando a Paraíba, parei no posto, os cuas na putaria rolando A bichinha tudo beba, descendo até o chão Balaça, 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 balaça É farinha do posto, é só de pareidão Se acaba o dinheiro, o japonzinho faz o guardão É farinha do posto, é só de pareidão E aí, a galera da minha Paraíba E aí, o japonzinho E aí, a galera do camarote aqui da esquerda E aí, a maizinha do Biscô Bagaceira aí, não gritei, não gritei Ele veio sair da esquerda Com um empatia это Gente, a gente entrou em sono Umbria, umbria E aí, o japonzinho Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Hoje é dia de magaceira, de chamar a galera e cair na bebideira Hoje é dia de comer água, de balançar a rabadinha, de fazer besteira Eu já chamei os contatinhos pra fazer a putaria Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Hoje é dia de magaceira, de chamar a galera e cair na bebideira Hoje é dia de comer água, de balançar a rabadinha, de fazer besteira Eu já chamei os contatinhos pra fazer a putaria Tem rebe, fizeram o dia de fazer o dia De aliviar a risco e fazer amor A torcida do Flamengo dá o brilho Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Pega a água para nascer, quando vem para a minha, ela é a lingoteira Grave, bateu, bunda do chão Não para não, não para não Grave, bateu, bunda do chão Não para não, não para não E balança, balança, joga essa na pitaco Não para não, não para não Grave, bateu, bunda do chão Obrigado, meu compadre, valeu E balança, balança, joga essa na pitaco Não para não, não para não, não para não Para não, não para não, não para não Depois de vai lá no camarim, reta na porta Chega, bateu, bateu, bateu Chega, bateu, bateu Balança, balança, balança Chega o recital da balança da raba Do da indecente de pó e da roda Tocando o regi, dando esse grave Coloca no talo, recito Chega o recital da balança da raba Do da indecente de pó e da roda Tocando o regi, pede esse grave Coloca no talo, nesse paredão Grave, bateu, bunda do chão Não para não, não para não Grave, bateu Não para não, não para não Essa balança, joga essa na pitaco Grave, bateu, bunda do chão Não para não, não para não E o japãozinho, o arixão Você coloca de... Japãozinho Do trajado e perfumado Queimou de louco Cortando o que de caro Hoje o pai da chavoso Mal intencionado Do pique cachorrão Defensivo acelado Vai ser colocadinha nas bebeiras sonhadinha de ladinho Vai ser colocadinha nas bebeiras sonhadinha de ladinho De ladinho Vai ser colocadinha nas bebeiras sonhadinha de ladinho Vai ser colocadinha nas bebeiras sonhadinha de ladinho Eu tô trajado e perfumando, e muito louco Portando quinto e caro hoje, e um faz taxa Mal intencionado, do pique cachorrão Bebê se vacilar, toma mordida no Vai ser colocadinha, nas bebeiras sonhadinhas De latim, de latim, toma vida, uma vida, uma fã Vai ser colocadinha, nas bebeiras sonhadinhas Vai ser colocadinha, nas coroína novinha De latim, de latim, vai gareguinho Vai ser colocadinha, nas bebeiras sonhadinhas De latim Olha essa de trabalhando Eu tô da minha paraíba Deixa eu pagar a minha bênção de Jesus Esse aqui é prata da casa E é um cara que falou Ele falou com minha mulher no Instagram Dizendo assim Rapaz, fala com o japonzinho pra ver se tá certo Eu cantava com ele hoje, lá na minha cidade Meu irmão, a única sensação que eu tive de estar em casa assim Vendo tanta gente bonita foi com a Pina Grande do Malsão João do Mundo Agora vocês tão com o cara, a prata da casa E eu só digo um negócio a vocês Valorizem o que é da nossa terra Porque essa paraíba tem muita coisa boa, menino Bora se bora com o meu cumpadre Chama aí do pagode É não, é do piseio Não, é do piseio Não, é do piseio A minha pensão que era do pagode Assim, ó Vem Não se bora me ocupar Sai do chão Vem Tô me sentindo carente Ou nunca mais te ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o teu Saudade da arca e cada malrada anda Sem cada malrada gostosa e anima Saudade da tua voz saliente Falando em decente Volta vai, volta vai, volta vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Não ouve nenhum você parece Eu gosto quando você joga Com essa cara de marrenta Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Tu é boa, anima Eu gosto quando você joga Balança, 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 balança Balança, a negocia, rapazinho Segura E o chão é sobre o desboga Desboga Pô na pressa Nunca desiste no seis anos Assim, ó Vou me sentir carente Ou nunca mais tu ligo Bate a saudade da gente No quarto botando o teu saudade Saudade da guica, da malvada Da cena, da malvada gostosa Saudade da tua voz saliente Falando o inocente Bota a voz, bota a voz, bota a voz Ai, 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 ai Eu gosto quando você cena Começo a animar ela Não ouve um urso em paz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Não ouve um urso em perigosa Tua gemida Ai, 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 ai Eu gosto quando você cena Começo a cara de marreta Tu é boa, irmã Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Não ouve um urso em perigosa Tua gemida É muito mais Ei, balança! Balança, balança no arcozinho Ei, 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 ei E o rapãozinho da caixa E quem gostou do mano Dá um grito aí Parabéns que Deus te abençoe, meu compadre Nunca desiste dos seus sonhos Deus é maravilhoso Sucesso Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Sabe que eu resisto Corro pra ficar contigo Fiu Dodumbrá Fiu Dodumbrá Fiu Dodumbrá Bbb Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é lá no palco, é no sofá Quando quiser usar, em chão, eu vou te amar Lindo de madrugada, disse que tá com saudade E o mundo fraco, eu vou te amar com essa vozinha no ouvido Tu vai beber, não pede pra você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é lá no palco, é no sofá O viadãozinho Chega, menino Vai beber Não pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não vai beber Não pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço Balança, 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 balança do ele Não é safadinha, olha a Sane trabalhando Hoje é dia de fazer aquelas paradas loucas Vai não, galega Só quem quer fazer as paradas loucas aí hoje dá um gritinho Agora se bora, se bora Pode apostar, pode apostar, pode apostar Alô, alô, Mário Fernandes Cibarachadinho Já deixei o seu contato bloqueado Já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio Que te apago de vez da minha vida E eu Catei chapéu guarda o arrumado Lá do hotel Vai rolar visita Só quem vai beber canta comigo Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que hoje tá com ela, não me vê Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que hoje tá com ela, não me vê Mas japonzinho eu quero ouvir Tu vai beber mais depois vai voltar pro meu colinho Embriagado, só lá em casa Hoje o japonês vai te dar pra narrar Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje o santo eu te apago de vez da minha vida E eu já deixo até o quarto arrumado Na paraíso no meu barraco vai rolar a visita Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que hoje tá com ela, não me vê Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que hoje tá com ela, não me vê Tu vai beber mais depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber mais depois vai voltar pro meu colinho Embriagado, só lá em casa Hoje o japonês vai te dar pra narrar Tu vai beber mais depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber mais depois vai voltar pro meu colinho Embriagado, só lá em casa Hoje é dia de você levantar a pia na budinha E aí A pessoa E aí Cheio de coração Que Deus te abençoe, meu irmão É só botada nas cachorra E botada nas safadinhas É só botada nas Botada nas safadinhas, só nas putas Ela quer namorar comigo Dá-lhe palhaçada, eu sou da putaria E tu quer casamento, o japonzinho quer cachorra É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Nas putarias É só botada nas fechões E botada nas safadinhas E nas putarias Chama na pegada do Japão O Japãozinho da Cachorra Ela quer namorar comigo É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas E a pãozinha da cachoeira Fazendo o biscoitinho, pai E tá de pai dançar Eu sou da putaria Você vai pro parceiro, temos calçado, tudo junto, irmã Quero cachorrar Vai dar contra a certinha, vai, 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 vai Ela quer namorar comigo E tá de pai dançar Eu sou da putaria, não tô valendo nada E tu quer casamento, mas eu quero cachorrar Vai dar contra a certinha, menino É só botada nas cachorras E botada nas safadinhas Só nas cu, tu, 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 tu Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eita, menino Eita, menino Eita, menino E o jantãozinho da cachoeira Pura mais o paleta, não é, irmã É Japãozinho Bota mais uma na pegada do Japão, Fred Lu Tiaguinho CD Baixa do Silvio Pouso Simbora, meu irmão Solta aquela música lá dos apaixonados E toda vez que eu te vejo Dá pra acordar as batidas de um meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Sei que é difícil falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo por que terminou Tô com raiva de mim mesmo Eita, Japãozinho! Eita, Japãozinho! Tô com raiva de mim mesmo E toda vez que eu te vejo Dá pra acordar as batidas do meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Sei que é difícil Eu sei que é difícil falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo por que terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade Daquela dama, da cama bagunçada Debaixo do cubito virando as madrugadas Por saudade, eu saudade de cá Daquela dama, da cama bagunçada Debaixo do cubito virando as madrugadas Essa mulher que me mata Beija,cia palzinho E LiveJapãozinho De grava os vores da minha irmã Tô com saudade da sua mulher As mulheres que me mata Veja,chauzinho Salindo no bravo Arigatou o Senhor Arigatou o Senhor Agora se eu to coitudo que é paredão no meu Brasil E já vão ficar pra xinguei E já tá tudo combinado no grupo do Atizal A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame as novinhas, o desvante e luta formado Já regulei meu som, meu pé, daí vamos voar Tá tudo combinado no grupo do Atizal A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame as novinhas, o desvante e luta formado Regulei meu faredão, menino Cachaça, mulher, paridão no meio de um mar O de tênis mantelo, solta o sol e o do lado Cachaça, mulher, só quem tá tomando cachaça Levando o copinho lá em cima Balança, 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 balança Eu tô na minha paraíba Simbora, Matheusinho Tudo combinado no grupo do Atizal A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame as novinhas, o desvante e luta formado Já regulei meu som, meu pé, daí vamos voar Cachaça, mulher, o desvante e luta formado Regulei meu faredão da graxa Cachaça, mulher, paridão no meio de um mar O de tênis mantelo, solta o sol e o do lado Cachaça, mulher, hoje tem putari E o japonês E o japonês Cubre a muros fariná Orelhador Sayonara Eu quero ver o gritinho da galera do Corinthians A mulher anda botar a mãozinha no joelho E a machara dançando a bola E me chamou no WhatsApp Querendo se voer Ela tá doida pra que cara bota a raba pra mexer Então me diz novinha a posição que vai querer E pina, puma, zina, cachoeira Pina, puma, zina, cachoeira Pina, puma, zina, cachoeira Pina, puma, zina, puma, zina, puma, zina Posso ensinar o Placílio japonês a vocês E me chamou no WhatsApp Querendo se voer Ela anda doida pra que cara bota a raba pra mexer Então me diz novinha a posição que vai querer Me pina, pula, ziga, cachorro Efe de areia, o marotu, o rapa do tu E o diabão do da caju Dica pina grande pro Brasil Só quem tá gostando dá uma vai aí Vai aí, vai aí, vai aí Tá um pouquinho distante, mas a minha vontade é dar um abraço em vocês tudinho Mas a gente se encontra já já ali no camarim Só pra não machucar a gurizada, não empurrar a grade Porque tem muita criança aqui na frente E tem um negócio que eu gosto é de criança, meu irmão Se eu fosse preso toda vez com uma julgação Eu ia tá fodido e ia pegar a prisão para matar A tchaca me liberta Eu gostei da tchaca A tchaca me liberta Eu gostei da tchaca A tchaca me liberta Eu gostei da tchaca A tchaca me liberta Essa é proibido para menores de 18 anos Bora minha banda Bota swing nessa pô Se eu fosse preso toda vez com uma julgação Se eu fosse preso toda vez com uma julgação Eu ia tá fodido e ia pegar a prisão para matar Eu ia tá fodido e ia pegar a prisão Eu gostei da tchaca A tchaca me liberta Eu gostei da tchaca Eu ia tá fodido e ia pegar a prisão Eu ia tá fodido e ia pegar a prisão Eu gostei da tchaca A tchaca me liberta Eu gostei da tchaca A tchaca me liberta Eu gostei da tchaca A tchaca me liberta Eu gostei da tchaca me liberta Alô Silvi Eu sei que tá me assistindo cá Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria A sociedade Tá mal acostumado Que mulher que quer amor Eu prefiro a estafadinha Um japonzinho Paração, paração, paração Ia! E a bonzinha da cachoeira Ia! Faúdo parceiro Crispim filhão Que cuju Alanguidão Mato Eu e irregular Ia! 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 Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria E gosta do que não presta A sociedade da mal-acostuma Tem mulher que quer amor E a galera da Paraíba Eu gosto é das safadinhas Não é isso que você tá pensando Vai balançar, vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar Vou botar mais um aí Vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar